Reconstruir o Jerusalém, ele conseguiu tudo isso, realizar tudo isso, não foi sozinho. Eu tive que ter apoio de deputados que têm compromisso com a minha cidade. Não me vendi em nenhum momento, meu amigo de óculos. Eu negociei outras emendas parlamentares para a paixão de pedras. E estou concluindo, temos mais de 22 obras hoje sendo iniciadas e nenhuma irá parar, porque nós estamos correndo. Eu tenho o Suborte, eu tenho o Cláudio Verde e tenho o deputado Camilo Figueiredo. São tantas obras, minha gente. Povo do interior que estão aqui presentes, o povo da sede que estão aqui presentes, deputado. Aqui não vem para a rola de ônibus todo o município, não. Todos moram em moção de pedras, todos moram em moitação de pedras. Aqui ninguém mandou buscar gente de fora, para brigar, para mentir e para enganar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. E é para isso que eu não vou falar de muita coisa. Eu não vou falar de muita obra, porque eu vou acabar esquecendo. Mas uma imagem vale mais do que mil palavras. Vejam agora a retrospectiva do governo de Júlio Cascaria.